Oi galera aí do canal, eu só vim avisar mesmo que hoje eu não vou gravar vídeo, é só isso aqui Amanhã talvez eu gravo e eu quero avisar pra vocês e no meu canal, no meu novo canal chamado Rainbow Friends Musicas, lá eu fiz algumas músicas lá pra vocês escutarem Bem, eu vou mostrar pra todo mundo escutar, que eu fiz lá, de algumas músicas, só tem dois vídeos só Mas, as músicas tão muito boas lá, então eu vou assistir, essa aqui que tá no fundo é uma das músicas que tá lá no meu outro canal Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e no comentário lá pra vocês irem lá no canal, ok? Era só isso que eu queria avisar, então deixa o like, inscreva-se no canal e ativa o sininho e faz o resto aí que vocês sabem Era só pra avisar isso mesmo Muito obrigado por chegar até os 1600 Eu tô muito agradecido mesmo Mas era só isso que eu queria avisar mesmo, ok galera? Vou lá se inscrever, tá aqui na descrição Que �as isso? Queizem Rádio Mb Fui Mb Mb O que é isso?